Música Fala minha galera do Burburinho News Hoje nós estamos aqui com um cara conhecido na cidade Mas que essa semana ficou mais conhecido ainda por causa de uma polêmica Com o conhecido apresentador de Salvador Eu estou aqui com ele, Mário Brasil, tudo bem meu querido? Tudo massa, tranquilo, prazer e satisfação imensa estar com vocês aqui do Burburinho Estamos juntos É o seguinte, primeiro eu quero falar da sua volta pra banda O Troco A gente estava conversando aqui e você me dizendo que as pessoas pediam pra que você voltasse pra banda Eu queria que você me dissesse como ocorreu essa volta e há quanto tempo você está no troco de volta Na realidade o troco voltou, a gente tem seis meses de volta Então o troco é meu, a marca é minha Parei o troco durante um ano só Montei um grupo de arrochadeira Onde a gente rodou muito, a Bahia inteira fazendo shows E a galera sempre me pedindo, sempre me pedindo Mário, volta pro troco Mário, canta aquela música do troco Aí eu digo, rapaz, chegou a hora Aí eu vou voltar, voltei com o troco A gente está rodando aí, graças a Deus, está bacana demais A receptividade das pessoas para conosco Está massa, está chegando Então, agora a gente está sabendo que vocês voltaram com uma música nova Metendo Tendo Inclusive foi por causa dessa música que vocês foram fazer a divulgação em um programa E deu a polêmica que deu, que já já a gente vai falar Eu queria que você contasse pra gente como surgiu a composição dessa música E que você cantasse um pedacinho pra gente, claro Com certeza Na realidade, há 4, 5 meses atrás Eu estava indo fazer uma participação em Dias Dávila com uns amigos lá E aí uma pessoa me ligou, eu estava na estrada E aí, Mário, está por onde? Aí eu olhei a placa assim e vi 71 quilômetros Eu digo, olha, estou a 71 quilômetros daqui pra Dias Dávila Está vindo de Serrinha na realidade E aí a placa sinalizou 71 quilômetros pra Dias Dávila Aí eu digo, beleza Aí eu falei, essa pessoa, porra, está longe, né? Eu digo, mas vale a pena, já já eu chego aí Aí eu entrei no carro, meu cunhado estava comigo, que é meu produtor E já entrei cantando, né? 71 quilômetros Aí eu fiquei, 71 A música cresceu, aí foi desenvolvendo Chamei os amigos pra gravar a música Com dois dias que eu deixei ela pronta em casa mesmo E a gente fez a música e está aí batendo nas malas dos carros aí, nos paredões Eu estou muito feliz 71 quilômetros daqui pra casa dela Mas ela vale muito que essa mina é donzela Ninguém nunca pegou, nunca machucou Burburinho News E o troco voltou Metendo, metendo, metendo Metendo, tendo, tendo Vamos embora No áudio que você enviou pra ele E vazou para todos os WhatsApps que a gente sabe Você fala que ele pediu pra você começar o programa cantando Todo Enfiado Que foi um grande sucesso seu E que você ficaria no ar 20 minutos Você acha que por que você não fez a vontade dele? Ele boicotou você? Eu não creio que foi isso, não Eu acho que assim, ele pediu pra eu cantar o Todo Enfiado Ele falou pra mim, Mário, depois do Todo Enfiado eu vou te dar mais 20 minutos de programa Pra você cantar o que você quiser Pode cantar uma samba de roda E cantar sua mão de trabalho que é o Metendo, tendo Eu digo, 20 minutos, ele assim, 20 minutos Após, quando terminar o Todo Enfiado Eu digo, tudo bem Aí tá, aí passou Deu 15 minutos, faltava 15 minutos pra acabar o programa Como é que eu teria 20 minutos e já vai acabar, só tem 15 Aí tá, aí ele puxou mais uma matéria Que não tinha nada a ver com nada E que não lembrava ninguém na matéria Ou seja, um saco a matéria Aí eu lá, ali esperando, nada 11 minutos pra acabar o programa Ele aí me chamou Com vocês estourados, moleque, o troco Eu chamei, Metendo Aí os meninos já conhecem esse grito, os meninos já vieram com o Metendo Aí foi onde eu cantei o Metendo, tendo Aí quando acabou o Metendo, tendo Ele continuou lá e eu aqui Ele pegou o WhatsApp dele, o celular dele E ficou mandando mensagem pra mim Pô, moleque, eu pedi pra você cantar o Todo Enfiado Que a galera de casa já conhece E essa música a galera não conhece Que na volta você iria cantar A sua música de trabalho, Metendo, tendo E outras, com 20 minutos Aí eu respondi pra ele no mesmo momento Sem falar com ele também Sem se dirigir a palavra a ele Eu digo, moleque, como que eu iria cantar 20 minutos Após o término dessa matéria sua Se só tem 10 minutos agora pra acabar O programa e os 20 minutos não existe mais Ou seja, se eu não cantasse o Metendo, tendo O programa iria acabar Eu não ia cantar nem o Metendo, tendo Nem o Metino, tino Nem o Tirando, tano Mário, eu queria te fazer mais uma pergunta Em relação ao Alex Lopes Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa pra ele Que você não teve oportunidade de falar Não, não, não tenho vontade de falar nada com ele mais não Também não quero desamizade com ninguém Aquele áudio foi uma forma que eu achei de me expressar Naquele momento é uma coisa que eu tava sentindo Não falei coisa de coração pra ele Não foi uma coisa premeditada Então tudo que eu queria falar com ele Eu falei naquele exato momento ali Naquele áudio pra ele Certo, agora no áudio A gente observa também que você realmente tá revoltado Porque tem uma hora que eu acho até que você bate no peito, né? E você fala que eu, Mário Brasil, não volto no Universo Oxé Você é uma pessoa de guarda-mágoa, você voltaria, você conversaria com o Alex? Como é que tá seu coração e sua mente agora? Conversar com ele pra mim é fácil É tranquilo, até porque eu não quero desamizade com ninguém Como eu falei agora há pouco Mas voltar no programa não quero Não tenho vontade e nem tesão de voltar ao programa dele Só isso Pronto, agora sim, galera Você sabe que a gente vai ouvir as duas partes Nós vamos atrás de você, viu, Alex Lopes? A gente vai atrás de você Pra ouvir você Porque no outro dia todo mundo ouviu o programa, Mário E ele não falou nada sobre o assunto Você também chegou a assistir? Você esperava alguma resposta dele no ar? Na realidade, quando o programa dele tava sendo transmitido ao vivo Que nesse dia tinha uma banda lá de meu amigo, Lucas Cartilove Eu não assisti o programa Porque eu tava dando entrevista a outra emissora No mesmo horário A gente tava ao vivo em outra emissora Então eu não assisti Mas quando eu cheguei em casa Todo mundo falando comigo Não, Mário, ele não falou nada não Não sei o que Eu digo, vai falar o que? Rabo preso, vai falar o que? Mário Brasil tava todo certo Porque o cara que se deduz Se intituliza Como é? Isso, desculpe Se intitula Um cara mais polêmico da televisão baiana em Salvador Porra, se Mário Brasil tivesse errado O troco tivesse errado Ele já começava o programa na quinta-feira Que esculachando, batendo em Mário Brasil Batendo no troco Mas como ele tava errado Ele vai falar o que? Tem que ficar quieto Ouvi e baixar a cabeça Na humildade E vamos embora E vida que segue É verdade Agora sim Eu queria que você passasse pra galera Que tem muito fã Siga no Burburinho News As suas redes sociais O seu telefone em contato pra show A sua agenda Se tiver Passa pra gente Que a gente tá querendo o troco Bom, meu Instagram Que é a rede social Que eu mais uso hoje É Mário Brasil o troco Facebook é Mário Brasil o troco Também Tamo juntos Obrigado aí pela receptividade De vocês para com o artista Mário Brasil E tenho certeza que aqui Na minha casa Na minha família No troco Na minha história Na minha vida no pagode Vocês vão ser sempre bem-vindos E muito bem-recebidos Obrigada Idem, Idem, Idem Já recebemos o convite Vem toda a equipe do Burburinho News Pra já Fazer festa Fazer festa 71 quilômetros 71 quilômetros Daqui pra casa dela